Parabéns à União Europeia. Parabéns à Universidade Estadual de Maringá, UEM, pelos seus 50 anos de criação. Parabéns a você, integrante da comunidade acadêmica desta universidade, que constrói a instituição no dia a dia, que faz da nossa UEM uma referência em todo o território nacional, reconhecida inclusive internacionalmente, que responde pela excelência no ensino, na pesquisa e na extensão. Uma universidade transformadora e inovadora, que certamente tem grande contribuição para o desenvolvimento do Estado do Parabéns. Música 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 Música